Música Adivinha onde é que eu tô? Tô levantando a mão pra poder ajudar você a adivinhar Olá, muito bom dia! Isso aqui é uma bagunça organizada? Não é bagunça, é só organizada Show de prêmios do Avancar, mais de 100! Você que acompanha a Rádio Nativa, acompanhou o sorteio Que aconteceu no último dia 24 com o Alberi, com o Matheus Arruda Todo mundo acompanhando aí essa realização do nosso querido Avancar E hoje, claro, a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado As entregas desses prêmios Todo mundo aqui reunido, olha só! Todo mundo aqui trazendo essa alegria Chovendo forte lá fora e aqui dentro também tá chovendo prêmios E é claro que prêmios significa alegria E alegria significa música e música é com o Lucas Moura Lucas! Tudo bem, Marcelo? Mas você tá? Tudo ótimo! Vamos pra cantar? Segura a minha bola! Puxa! Olha aqui da Ricardo, a senhora do Rússio da Feira Maravilhosa! Lucas Moura no Agosto! Tudo bem? Tá ao vivo, hein? Que essa briga doa e a dor já passa a raiva nunca vi Eu queria te entender a boa Faz o que quer e o que não quer de mim até Em assuntos a laver você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou que me trocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir a pele que é que eu faço a raiva Vou pra não ter uma cama de raça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje eu vou sobrar cabelo arrombado na cabeça Com um rumo no seu quarto ou me rompo a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Vou ter que descontar, hein? É Lucas Moura no Agória Vem comigo! Essa cestatura é maravilhosa Esse arquivo Lucas Moura, hein? Vamos, gente Vem comigo! Ao vivo, menino! Até em assuntos a laver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou que me trocar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir a pele que é que eu faço a raiva Vou dar o meu melhor na cama de raça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje não sobra cabelo arrombado na cabeça No rumo no seu quarto ou me rompo a treca Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Vou ter que descontar, hein? O domingo no Agória Lucas Moura Ai, Marcinha! Ei, boquinhas! Lucas Moura e banda Todo mundo aqui ligado com a gente Pra acompanhar a entrega de prêmios do Avancar Eu tô com o Darlison e com a Prisci Lene Acertei, Pri? Acertou! Eu chamei de Prisci Lene Eu falei, tá de onda comigo Não é o nome dela mesmo Prisci Lene Eu vou chamar de Pri a partir de agora, tá? Darlison do Sushi Ponta Negra Um dos grandes colaboradores dessa festa Tudo bom, Darlison? Bom dia, tudo bem? Fala no microfone! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem Vou falar um pouco hoje sobre a nossa empresa Sushi Ponta Negra Hoje nós oferecemos o melhor da culinária japonesa em Manaus Temos seis unidades por toda Manaus E... Temos seis unidades por toda Manaus E tá uma delícia, né? Porque eu já comi lá no Sushi Ponta Negra É uma delícia Quem é o ganhador de vocês? Não veio Não veio, mas levou Não significa que não vai ganhar Obrigada, Darlison Obrigada, Pri Tá? Me dá aqui o microfone E eu vou aqui pra essas meninas lindas As gatinhas Segura aqui pra mim Elas são as ganhadoras da Agatha Joias Levanta a mão, Agatha Joias Tudo bom Como é teu nome? Angeliane Angeliane? Angeliane Pode chamar de Anne Anne, só com apelido É Pri, é Anne Tem um negócio, uma cova aqui embaixo Um buraco aqui Vou já cair aqui, vai cair não Angeliane Tudo bem, Angeliane? Tudo bem Ganhou um super prêmio da Agatha Joias Isso, tô louca pra usar Daqui a pouco eu vou conversar aqui com a Agatha Joias Vou pedir pra elas fazerem a volta Daqui a pouco eu vou conversar com elas A Pucket 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 Segura aqui, como é seu nome? Neide Neide ganhou também, né? Um super presente da Pucket Bem feliz com esse evento Tá feliz? Muito E nós temos aqui a ganhadora da Crocs Segura aqui, como é teu nome? Janaira Janaira? Janaira Janaira Vou te chamar de Jana Pode ser Tá ótimo Aí fica todo mundo em família Mas quem ganhou não foi eu, foi minha esposa Não tem problema É teu O que é dele é teu Não é assim que funciona? É assim Na minha casa é assim, não tô fazendo assim não? Não tem Ah, então tá ótimo Um feliz ano novo pra vocês, muito obrigada Venham cá Eu vou conversar, falei com todas as pessoas Venham aqui pra mim, por favor Venham aqui a Agatha Joias Fica aqui do meu lado São as representantes das três lojas Agatha Joias Como é que é participar dessa super premiação? É maravilhoso, né? Mais uma parceria com a Vancar No Natal premiado a Vancar Ano passado vocês vieram também, né? Nós participamos, mas não comparecemos, né? Mas participamos de todas as ações do Vancar Os nossos parceiros Tá aí sempre divulgando ainda mais a nossa marca Levando o nome da Agatha Que é uma marca que tá aí há 20 anos no mercado Tá bom? Sempre joias Conhecidíssima por sinal É importante que se diga, né? Exatamente Deixa eu conversar com a Crocs Como é teu nome? Carla Tudo bom, Carla? Tudo bom Como é que é participar dessa super promoção do Vancar? Olha, a gente se sente muito lisojeado, né? É a primeira vez que nós estamos participando do Natal ao Vancar Mas nós estamos muito felizes E quem adquiriu a Crocs Adquiriu um produto com qualidade Com conforto, durabilidade E as nossas lojas Elas tem no Manawara Que fica no Castanheira E no Amazonas Shop E no segundo piso ao lado da Forever Então vem pra Crocs Vem do jeito que você estiver Agora eu vou pedir pra... Como é teu nome? Carla também É porque... É porque... Não é pocket É porque... Ela me corrigiu ali A ganhadora, né? Deixa eu só esclarecer uma coisa rapidinho aqui pra vocês que estão aí do outro lado Todos esses colaboradores aceitam o cartão Avancar Então você que é funcionário público e tem o seu cartão Avancar Essa aqui é uma forma da gente presentear todos os que são conveniados com o cartão Avancar E mostrar pra você quem são os parceiros Que é pra você... Ah, eu quero uma sandália Crocs Ah, eu quero um pijama da Pukê Um pijama, um volta às aulas da Pukê Né? Porque vem coleção incrível de volta às aulas agora Show de bola, né? Show de bola E tem Pukê só lá no Manawara, né? Não, a gente tem duas unidades Temos no Manawara e inauguramos agora na Amazonas Shopping Tá, show Então vambora todo mundo ficar aqui Muito obrigada vocês por participarem de mais essa entrega de prêmios do Avancar Tá bom? Daqui a pouco a gente vai conhecer outros ganhadores Você que tem do outro lado, fica ligado E todo mundo que ganhou tá aqui Vem cá as meninas Deixa eu segurar aqui as sacolinhas Pega aqui a sacolinha da Crocs Pega aqui a sacolinha da Pukê E a sacolinha da Ágata tá aqui Me ajuda aqui com a sacolinha da Ágata Pronto, tá aqui Todas elas presenteadas Me dá aqui, olha aí Recebe aí Tá ótimo Tá ótimo Agora eu vou passear Dá licença rapidinho Fiquem aqui se beijando, se carinhando Me dá aqui o microfone Ele tá com microfone? Tá com microfone Porque tem mais ganhador Tô em câmera aqui na 2 Tem mais ganhador que é da Meca Gráfica Por ficar aqui no meio Inclusive o Rafinha que tá aqui da minha esquerda Rafinha já ganhou no ano passado também Olha só, o Rafinha que é um usuário assíduo do cartão Avancar Sempre tá utilizando o cartão Avancar Meca Gráfica Falei várias vezes de vocês aqui nos nossos merchants Anunciando essa super promoção Como é teu nome? Meu nome é Menique 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 não anda pra trás não Vai pra frente Sempre pra frente Avante Avante Sempre avante Tudo bom Menique? Como é que é participar? É a primeira vez que você participa, né? É a primeira vez que a Meca Gráfica vem participando aí do Natal Avancar E a gente tá tendo uma parceria de muito sucesso E hoje a gente tá tendo a honra de participar aqui Com esses prêmios aí com o pessoal de casa Você é a Eucilete Eucilete? Segura aqui a Eucilete Você também ganhou a premiação da Meca Gráfica? Ganhei o vale-compras, né? De serviços da Meca Gráfica Quais são os serviços da Meca Gráfica? Então, a Meca Gráfica tem 3 unidades São 14 anos de tradição na cidade de Manaus E hoje é uma das referências no mercado de comunicação visual e gráfica rápidas em Manaus, tá? Nós temos a unidade da Djalma Batista Que fica ali bem pertinho da loja do Flamengo Temos na Praça 14 e na André Araújo em frente ali ao Aleixo, tá? Lembrando que o local da retirada do prêmio é ali na Avenida Djalma Batista, tá? Ok, muito obrigada, obrigada Rafinha, muito obrigada por ter vindo mais uma vez Tô com o microfone na boca, viu Rafinha? Obrigada, viu? Obrigada, um Feliz Ano Novo pra você Feliz Ano Novo Obrigada Feliz Ano Novo Olha, daqui a pouco tem mais prêmios pra você que tá aí do outro lado Mas enquanto a gente organiza aqui pra chamar todo mundo pros prêmios Você ouve mais música com o Lucas Moura É que eu tô sem retorno Lucas Moura Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, a sala linda E a boca calou Mas o coração gritou por cima Não vai na feia poça nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E tá aí É o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou Atrasadinha, a sala linda E a boca calou Mas o coração gritou por cima Alô Manos, vai na fé, vai na fé, vai na fé Vai na fé, poça nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Agora está aí